Música Música De perto posso não ser como você imaginar Mas é bem provável que eu vá te surpreender E esses pensamentos soltos rolando pelas esquinas Te fazem se perder Bem mais do que você pensou Pode acontecer Crescer Bem mais do que você pensou Pode acontecer Bem mais do que você sonhou Seus olhos podem ver Música Bem mais do que você pensou Pode acontecer Bem mais do que você sonhou Seus olhos podem ver Bem mais do que você pensou Pode acontecer Pode acontecer Bem mais do que você pensou Música 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 Música